Putaria na favela é o ritmo do Pedralha, porra Mas o salto é T.S. Escuta aí, escuta aí Pra quem é o caso é o que deixa a morrer Toca a boca, toca a boca, toca a boca Toca a boca, toca a boca Puta que pariu Toca a boca, toca a boca Soca a boca, toca a boca Só com a bocada na teoeira é cadela Para no chão e fica, tá? Oi, senta, senta, senta Oi, senta, senta, senta Oi, senta, senta, senta Mas esse é o que é esse mix Escuta aí, escuta aí É o que é esse amor Toca a boca, toca a boca, toca a boca Só com a bocada na teoeira é cadela Toca a boca, toca a boca, toca a boca Só com a bocada na teoeira é cadela от com a bocada com a boca com a grenada para no chão e fica, tá vou sentar, sentar, senta senta, senta Ju ré tu senta, senta, senta Senta, 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 senta